Vem com o IEP se apaixonar ao vivo Quando eu ouço a nossa canção No meu paredão Eu sempre lembro de nós dois Eu não aceito que chegou o fim Ser tudo pra mim O amor que eu sempre sonhei Mas se o teu coração não quer o meu perdão Escuta a voz da razão E vamos ser felizes Eu quero segurar tua mão Te dar o meu coração Te beijar e poder te abraçar Dizer que minha vida é você Eu quero te encontrar Pra não mais te perder Sei que minha alma tá no teu olhar Só quero te amar E te dar as estrelas no céu Quero poder viajar na emoção Sentir a paixão E te amar como ninguém te amou Mas se o teu coração não quer o meu perdão Escuta a voz da razão Escuta a voz da razão E vamos ser felizes Eu quero segurar tua mão Te dar o meu coração Te beijar e poder te abraçar Dizer que minha vida é você Eu quero te encontrar Pra não mais te perder Sei que minha alma tá no teu olhar Só quero te amar E te dar as estrelas no céu Quero poder viajar na emoção Sentir a paixão E te amar como ninguém te amou Mas se o teu coração não quer o meu perdão Escuta a voz da razão E vamos ser felizes Eu quero segurar tua mão Te dar o meu coração Te beijar e poder te abraçar Dizer que minha vida é você Eu quero te encontrar Pra não mais te perder Eu quero segurar tua mão Te dar o meu coração Te beijar e poder te abraçar Dizer que minha vida é você Eu quero te encontrar Pra não mais te perder Isso é IF Isso é pra se apaixonar Grupo K2 IF Eu quero te mandar Obrigado.